Olá, turma do sexto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom! Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E a nossa aula de arte de hoje será o início do capítulo 7, um capítulo para lá de especial, aposto que vocês vão gostar. O capítulo 7 traz como tema a arte de brincar. Vejam que legal, nós vamos trabalhar a arte sobre as brincadeiras, as brincadeiras que nós realizamos, que os pais de vocês já realizaram, os brinquedos, que modificação aconteceu no decorrer do tempo, que brincadeiras a gente brincava antes, que não brinca mais hoje. Nós vamos ver isso através de um estudo artístico, né? Alguns pintores, como eu disse a vocês, os pintores, eles pintam a vida, eles pintam a sociedade. Então, eles também registraram as brincadeiras de infância. Não é maravilhoso isso? Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre duas perguntinhas. E o artista que foi escolhido para abrir o capítulo 7 foi Cândido Portinari. Uma artista brasileira. Nós já até falamos um pouco sobre ele em outra aula, tá? Mas analisamos obras em outros contextos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quem é Cândido Portinari, né? Quem foi Cândido Portinari? Então, um grande pintor brasileiro, que nasceu em 1903, numa fazenda de café, né? Perto de um povoado chamado Brodowski, no estado de São Paulo. Então, ele era de família humilde e os pais trabalhavam nessa fazenda de café e ele conviveu o tempo todo nesse ambiente de natureza, né? Esse ambiente natural. Ele depois, ele foi estudar no Rio de Janeiro. Lá ele teve sua formação inicial, estudou na Academia de Belas Artes e cursou desenho figurativo e pintura. Depois, em 1929, aos 26 anos, ele viajou para a Europa. E lá na Europa ele conheceu muitos países, né? Vários. Conheceu também vários artistas importantes da época. E aí, nessa temporada fora do país, ele decidiu retratar o Brasil, o nosso país em suas obras. Ele era brasileiro, foi à Europa, aprendeu novas técnicas, conheceu novos artistas e aplicou o que ele aprendeu em suas telas, retratando a história, o povo, a cultura, a fauna e a flora do nosso país, o Brasil. Não é legal? Os quadros, as gravuras, pinturas, murais de Cândido Portinari, elas revelam a alma brasileira. Como ele é brasileiro, né? Foi brasileiro nato, ele conheceu muito bem a realidade do nosso país. Portinari, ele faleceu no Rio de Janeiro, né? Em 1962, certo? E ele faleceu jovem por conta de uma intoxicação, por causa do uso das tintas, né? As tintas a óleo, aquele cheiro muito forte, acabou intoxicando. Não só ele, mas como outros artistas também sofreram muito com esse quadro de intoxicação, tá? Então, na abertura do capítulo, nós temos uma obra de Portinari que aparece agora a vocês. É a obra Futebol, de 1935. Nessa série de pinturas, Portinari, ele retrata as brincadeiras infantis, tá? Ele tinha uma ligação muito grande com a infância dele, né? E essa infância, ela sempre via em sua memória, porque ele teve uma infância muito feliz, né? Uma infância de brincadeiras. E ele gostou de retratar, tanto que retratou em uma série, série de obras que retratam essa arte de brincar, tá? Então, a gente consegue ver no quadro os elementos e descobrir que atividade é essa, né? Então, a gente percebe que eles estão jogando futebol, por quê? São vários meninos juntos, eles estão uns mais próximos, outros mais distantes, em um espaço amplo, plano, tem a bola. Então, esses aspectos da pintura de Portinari, elas fazem com que a gente possa deduzir que é um jogo de futebol, tá? E aí, a gente vê o ambiente bem simples, vejam que ele está retratando o ambiente, inclusive com animais, no mesmo campo de futebol, né? Então, Portinari, ele traz realmente a memória da sua infância, tá? Só que ele não representou só essa obra, como eu disse a vocês. Existe uma série de obras retratando as brincadeiras. Cândido Portinari fez isso. Ele retrata o futebol, né? Como a gente acabou de ver. Ele retrata os meninos dando cambalhotas, né? Que era bem comum. Retrata os meninos brincando na gangorra. Por quê? Pra ele, quando ele retratava as crianças brincando na gangorra, era como se ele levasse a criança ao alto. Porque as crianças eram anjos, pessoas iluminadas, na mentalidade de Portinari. E ele estava totalmente certo, na verdade. É muito bom a gente ser criança, é muito bom vivenciar essa infância. Ele também retratou o menino com baladeira, retratou o menino soltando pipa, retratou o quadro que tem só as pipas presentes. Então, Cândido Portinari, ele remota ao seu passado nessas brincadeiras, né? E ele sempre dizia, né? Inclusive em várias entrevistas, em vários escritos dele, tem a frase seguinte. A paisagem onde a gente brinca pela primeira vez, não sai mais da gente. Então, todo mundo que é adulto hoje, já foi criança. Todo mundo já brincou de alguma coisa. Todo mundo tinha a brincadeira preferida. Tinha um objeto preferido de brincar. Foi assim com os pais, com os avós de vocês, com vocês também. E assim será sempre, né? As crianças, elas brincam. E a gente sabe que como a sociedade vai modificando com o tempo, as brincadeiras também vão sofrendo até a ação. Quando eu era criança, existiam várias brincadeiras que eu gostava muito. Uma das que eu mais gostava era brincar de casinha. Era assim que eu chamava. Então, eu junto com meus irmãos e alguns vizinhos, Meu pai sempre fazia uma casinha no fundo do quintal, com sacos, com madeira, né? Bem simples mesmo. E a gente lá tinha até um fogareirozinho, né? Pequeno. A gente brincava de fazer comidinha e depois o piquenique. E era muito legal a gente brincar disso, né? Eu brincava também muito de pular elástico. Era uma brincadeira que eu gostava bastante. Então, todas as crianças, quem já foi criança, quem é adulto hoje, tem uma brincadeira preferida, né? A gente sempre gosta de brincar. E aí, vocês relembrem, né? Qual é a brincadeira favorita de vocês? Como que eu gostava de brincar? Como que eu brinco hoje? Com que objetos eu brincava? Antigamente não se tinha tantos brinquedos como nós temos hoje, né? A infinidade de brinquedos, a venda é enorme. Tem as brincadeiras no celular. Então, as brincadeiras foram se modificando com o tempo. Mas existem aquelas brincadeiras que nós chamamos de brincadeira raiz. Que envolvia o peão, soltar pipa, baladeira, shibiu. Outra brincadeira que eu amava era jogar shibiu. E eu era muito boa mesmo. Brincar de bola também eu gostava muito, né? De jogar bola na parede e ir dizendo ordem, progresso, com a mão, com a outra, com o pé, com o outro. Tinha essa brincadeira também que eu gostava bastante, tá? E aí, depois de a gente analisar a obra futebol de Cândido Portinari, tem uma atividade pra vocês na página 72, que fala sobre brincadeiras, as brincadeiras que vocês gostam de brincar, tá bom? E também, a quarta questão, ela pede pra vocês responderem em conjunto. Então, a quarta questão, vocês não responderão hoje, tá? Será em sala, tá bom? Após isso, nós vamos fazer uma atividade que a gente vai pular algumas páginas, tá? Nós vamos para a página 78, onde tem o texto Brincar de Que? Que brincadeiras vocês conhecem? Brincar de bola, de bonecas, amarelinha, pega-pega, pique-esconde. Qual é a brincadeira que vocês mais conhecem? Brincar é algo muito simples de fazer, né? E a gente aprende com as brincadeiras, a gente desenvolve com as brincadeiras. A gente tem regras nas brincadeiras, por exemplo, no futebol, tem regras, né? Quando a gente brinca de casinha, sempre tem as regras. Quando a gente brinca de roda, também tem as regras. Quando a gente brinca de amarelinha, tem regra. Então, todas as brincadeiras, elas têm regra. E às vezes tem alguém que ganha e alguém que perde na brincadeira, não é verdade? Então, a gente vai desenvolvendo, né? Vai aprendendo a ter mais empatia, respeito com as brincadeiras, tá? E as brincadeiras de hoje nem sempre são as mesmas de antigamente. Então, nós vamos fazer uma pesquisa entre a família. Vejam só, nós estamos antecedendo a semana da criança. E que legal a gente reviver esses momentos, não é? Aposto como os pais de vocês também vão gostar muito. Vocês vão fazer uma pesquisa com eles, perguntando quais os brinquedos e as brincadeiras que eles mais gostavam quando eram crianças. Quando foi a última vez que eles brincaram dessas brincadeiras. E vocês vão convidar eles, pra eles realizarem essa brincadeira junto com vocês. E vão fazer o registro, né? Ou fotografia, ou vídeo e enviar. Então, vocês vão ser crianças e vão fazer os pais de vocês voltarem a ser crianças também, tá bom? Então, vocês vão chamar a família pra brincar da brincadeira preferida dos pais de vocês e de vocês. Todo mundo brincando junto, não é legal? Não esqueçam de me enviar a foto ou o vídeo da brincadeira de vocês, tá bem, meus queridos? Vocês vão poder enviar essas atividades até a quarta-feira da semana que vem, tá bom? E na sexta, nós nos encontramos presencialmente, tá bom, meus queridos? Boa atividade, boa brincadeira. Espero que seja um momento de interação entre a família de vocês e um momento muito gostoso, tá bom? Beijos, vou fazer os meus registros da minha brincadeira preferida aqui na minha casa também. Até a nossa próxima aula, meus queridos.